Pachucanes é um pensador fundamental e não só para quem é do direito, mas também para todo aquele que estuda o marxismo e se preocupa com as condições da sociedade capitalista e com as possibilidades de transformação desta mesma sociedade. Para o campo do direito, Pachucanes é um pensador brilhante. Nós temos uma tradição do mundo jurídico em reconhecer importância teórica a autores como Hans Kelsen. Kelsen identificou na norma jurídica o fundamento do direito. Isto fez fama, isto fez sucesso e hoje por todo o mundo, praticamente a maioria dos juristas e dos pensadores do direito, imagina que o direito é um conjunto de normas jurídicas porque esta é a definição, dentre outros, de Hans Kelsen no seu livro Teoria Pura do Direito. No entanto, alguns pensadores do direito foram mais além e desvendaram certas contribuições, certas questões, certos entendimentos do direito que a maioria não tem. Eu dou o exemplo constantemente, naquilo que eu chamo de não-just-positivismo, de um pensador como Carl Schmitt, que nos desvendou que para além da norma jurídica existe o poder. A norma diz que todos são iguais e o poder desempata mostrando que estes iguais, no final das contas, são aqueles que a decisão jurídica e que a decisão do poder revelam ser os iguais ou diferentes. Michel Foucault, também nesse ponto do não-just-positivismo, é um pensador que nos revela que para além da norma jurídica existe a microfísica do poder. Muito bem, mas há um ponto ainda muito mais alto do que este, dos pensadores não-just-positivistas. A esse ponto eu chamo em minhas obras de visão crítica do direito, mas em especial esta é a visão do marxismo. Neste campo, então, temos a grande descoberta, esta que é a mais importante de todo o contributo para a ciência do direito, nós temos a descoberta de Pachucanes de que a forma do direito equivale à forma da mercadoria. Esta relação intrínseca, necessária, específica entre direito e mercadoria, que não é uma relação tão simples como se pode pensar no primeiro momento, ela é complexa, ela é entremeada, ela tem uma estrutura muito profunda que lhe dá base. Pachucanes, quando descobre tudo isto, ele nos ensina algo de fundamental. O direito não é reduzido à norma jurídica e o direito também não é apenas um fenômeno do poder. O direito é um fenômeno enraizado nas relações sociais capitalistas. É na produção, é na exploração dos homens pelos homens, é no modo pelo qual um ser humano explora o trabalho alheio, é exatamente aí que está o segredo do direito. Portanto, não há um campo do direito que esteja eminentemente posto no nível da norma e que nós pudéssemos dizer, vou transformar esta norma ruim em outra norma que seja boa. Pachucanes nos mostrou que a questão é muito mais alta. O direito não está reduzido à norma, o direito está posto a partir das estruturas da sociabilidade capitalista. Então, a resolução das nossas questões, dos nossos problemas, das nossas dores e dos nossos sofrimentos sobre coisas como injustiça, sobre parcialidade, sobre ter ou não ter, passar fome, não ter casa, não ter dignidade, não ter condição mínima para o trabalho, tudo isso não se resolve com normas melhores, tudo isso não se resolve com reformas no arcabouço institucional. Pachucanes nos ensina verdadeiramente que o horizonte da transformação das ditas injustiças humanas, dos sofrimentos, das indignidades e da exploração, a transformação de tudo isso está na base material, econômica, concreta, produtiva, de onde então o direito é uma de suas formas derivadas. Ou seja, o problema do mundo está na exploração, no capital, na mercadoria e Pachucanes é quem nos mostrou este mais alto horizonte e, portanto, também nos deu o mais alto encargo para transformarmos a sociedade. Eu convido você a me acompanhar nesta reflexão deste meu curso, desta sequência de aulas sobre Pachucanes, o direito e o marxismo.